Marília Mendonça é acusada de transfobia na sua live Ela tá sendo cancelada no Twitter Entendo o caso, rapaz Roda a vinheta Alô, tá aí, manito? Bom, eu sou o Miller Bento Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Agora a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz O canal TV, meu sertanejo Vão bater as 5 mil likes Isso ajuda muito o nosso canal A chegar em outras pessoas Que não conhecem o nosso trabalho Então deixa o dedo no like E faz algum comentário aí sobre o vídeo Beleza? Bom, galera, já se inscreve no canal também Vamos bater aí 750 mil inscritos Esse final de semana foi muito legal, né, turma? Duas lives muito interessantes Da Bianca Cobo e do Trio Parada Dura Muitas visualizações O pessoal gostou bastante Então muito obrigado a todo mundo aí Que tá acompanhando o canal Agora na semana vai ser vídeos diários E segue a gente lá no Instagram O meu do TV, meu sertanejo E no da Juliana Tem muito conteúdo extra pra vocês Rapaz, hoje eu tô de verde e branco E a blusa é da Black West aqui, ó Eu não sou palmeirense não Mas parabéns aos palmeirenses aí Que ganharam o Campeonato Paulista, tá bom? Bom, turma, nesse último sábado A cantora Marília Mendonça Na minha opinião é a maior artista do Brasil, né? Ela acabou realizando a sua Não sei se era a terceira Acredito que seja a terceira live Que é a live Lado B Onde ela cantava músicas Quem não sabe Lado B é como se fosse o outro Lado Disco Então, tipo, músicas que muita gente não conhece E aí na resenha ali Da Marília Mendonça Com os músicos e tudo mais O tecladista Acabou pedindo pra Marília Mendonça Contar uma história de um músico Que era da banda da Marília E aí a Marília Ela falou que não lembrava dessa história E acabou cantando uma música do Christian Ralf ali No final desta música A Marília Mendonça Acabou falando sobre essa história Vou colocar o vídeo completo aqui pra vocês Mas antes de tudo Essa notícia acabou saindo em tudo quanto é lugar Saiu até na Globo aí Que a Marília Mendonça Está sendo acusada de transfobia Pra quem não sabe É meio que um preconceito com as transsexuais E aí quando acabou a música A Marília acabou começando a falar, né? Eu acho que tô lembrada Foi quando um integrante nosso Falou que tocava num lugar Quem é de Goiânia sabe Lembra da boate Diesel Que tinha aqui em Goiânia E essa boate em Goiânia Não existe mais Ela era focada pro público LGBTQIA+. Turma, LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais O que significa queer, né? Que basicamente significa estranho Eu não vou explicar tudo aqui Depois você pesquisa aí, tá turma? O I significa intersexual O A é assexual O mais acabou significando, né? Se tornando unânime para representar As outras variações de gênero e sexualidade Isso aí que significa LGBT gay a mais Então era uma balada que frequentava transexuais Gays, lésbicas e tudo mais, certo? E aí a Marília começou a contar a história Que esse músico ficou com uma menina A menina mais bonita que ele já ficou na vida dele Ficou nessa balada E aí todo mundo começou a dar risada Entre os músicos ali Da Marília Mendonça, correto? E aí todo clã, toda turma Principalmente dos transexuais Acabaram ficando muito ofendidos Eu vou colocar o vídeo da Marília completo agora E depois eu vou colocar o vídeo De uma transexual Chamada Bruna Andrade Onde ela fala Sobre essa transfobia Explícita da Marília Mendonça Que ficou aí na live Eu acho que eu tô lembrado É quando o integrante nosso falou que tocava num lugar? Exatamente Ó, quem é de Goiânia lembra Da boate diesel Que tinha aqui em Goiânia Tô falando Tô falando E aí eu não vou falar quem não E nem vou falar o porquê Vou só ficar calada Quem lembra da boate diesel Eu lembro da boate diesel Não, o Henrique tá querendo saber Vai ficar sabendo não Disse Que lá foi o lugar Que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele Foi com os dois pés, papai É só isso, gente O contexto aí vocês não vão saber, né? É pesado, né? É mesmo, porra Calma, calma aí Essa boate diesel Que eles falam É uma boate que ficava em Goiânia Ela não existe mais E é uma boate voltada Pro público LGBTQIA+, Eu já achei um pouco esquisito Porque assim Quando eles falaram da boate diesel Começou a rir Assim Muito debochadamente Todo mundo Como se tivesse alguma Piada muito grande Em cima dessa boate, né? E eu queria Primeira pergunta Qual a graça De assistir uma boate Voltada pro público LGBTQIA+, né? Achei assim Já fiquei Um pouco assim Porque as risadas São de deboche mesmo E aí ela ficou Continuando a história E falou que um amigo dela Ficou com uma Com a menina mais bonita Que ele já ficou na vida dele E aí mais risadas E aí no finalzinho O cara fala assim Nossa, mas será que era mulher mesmo? E aí eu fiquei assim Eu engolhi seco Porque Eles estavam debochando Do amigo Que ficou com uma menina trans E aí quando eu terminei De ver isso Eu fiquei assim Me perguntando Onde tava a piada? Né? Onde tava toda a graça? Qual é a graça De O cara Se se relacionar Com uma menina trans? E aí eu fiquei Sem entender Assim qual era a graça De o cara Se relacionar Com uma menina cis Sendo que Há poucos Minutos atrás Umas duas músicas antes Ela tinha enaltecido O relacionamento De um outro músico Da banda dela Com uma menina cis E aí ficou muito claro Ou seja Quando o cara Se relaciona Com uma menina cis Aí é palmas Aí é lindo Aí é família Aí é parabéns Mas quando o cara Se relaciona Com uma menina trans É chacota É piada É vergonha É piadinha É gracinha Sabe E foi muito duro Pra mim assim Ver a minha musa Falar que qualquer cara Que demonstra afeto Por mim É chacota Ou seja Eu sou a chacota Eu não sou digna De ser amada De receber carinho Né Eu não sou digna Marília que ama O Twitter Agora o Twitter Inteiro está cancelando A Marília Mendonça Inclusive Ela foi Ela está entre os assuntos Mais citados Do Twitter Como Hashtag Marília Transfóbica E também Marília Mendonça Está nos assuntos Do momento Aí do Twitter E aí o povo Começou a atacar Marília Mendonça Lá no Twitter Eu vou colocar Algumas reações De algumas pessoas Aqui Infelizmente A Marília se mostrou Aquela mulher Que se entrosa Com o homem Para fazer piada Preconceituosa E machista Que parece querer A aprovação De algo Ou alguém Pra ser Diferentona Igual macho Mulher assim É o fim Hashtag Marília Transfóbica A Bárbara comentou A resposta Da Marília Mendonça Em relação ao caso A Marília Mendonça Acabou se desculpando Aí no Twitter Com simplesmente Um tweet Pessoal Aceito que fui errada E que preciso melhorar Mil perdões De todo coração Aprenderei com meus erros Não me justificarei E aí A Bárbara Aires Acabou comentando Espero que não fique Só nesse tweet raso Não sou motivo De piada É por atitudes Como aquela Que somos rejeitadas Em todos os âmbitos Sociais Por isso Somos agredidas E assassinadas Vistas apenas Como objeto E fetiche Hashtag Marília Transfóbica A vestia reflexiva Quantas pessoas trans Ainda precisam morrer Para sua piada Perder a graça Marília Mendonça Apoiou a campanha Da patota Do ele não E que era contra O Jair Bolsonaro E hoje Está sendo cancelada Com a hashtag Marília Transfóbica Pela mesma patota Esse é o resultado Quando você cria Um monstro Ele cresce E depois Ele devora Falou aí A Betânia Andrade Dudinha Infelizmente Marília Se mostrou aquela mulher Que se entrova Com homens É a mesma coisa né Mulher é o fim Muita gente batendo Nesta tecla E aí turma O que vocês acharam Sobre essa polêmica Da Marília Mendonça Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like É como eu falo né Quando você está na live É legal a resenha Só que você tem que saber O que você está falando Hoje em dia Você tem que pensar Muito bem Em o que você fala Porque tudo que você fala Hoje em dia Atinge alguém Isso daí De fazer Igual as pessoas Estavam falando Aqui Principalmente o grupo De trans Estavam falando Que com essas piadinhas Que as trans Continuam sendo rejeitadas Isso é muito Verídico né Enquanto não acabar Essas piadinhas Enquanto não acabar Essas piadinhas É símbolo sexual Opinião Ela errou Se desculpou Beleza Espero que agora Ela mude né Não retorne E não passe apenas De um tweet né Que isso Que isso sirva de exemplo Para ela E que ela comece também A passar para outras pessoas Que isso é errado Também Beleza turma Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Comenta aí Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos Apertando o botãozinho vermelho O botãozinho vermelho